Nós vamos agora até a cidade de Rincão e eu vou pedir pra nossa produção fazer contato com o doutor Fábio Boleta, que é diretor jurídico da Câmara de Rincão. Porque a comissão processante da Câmara de Rincão, que apura denúncia de quebra de decoro parlamentar contra o vereador Márcio Mendonça, do PSDB, aprovou na noite de ontem o prosseguimento do processo de cassação do vereador por oito votos favoráveis e um contrário. Somente o vereador que é acusado votou contra o relatório. Então eu vou pedir pra nossa produção fechar o contato com o doutor Fábio, porque você deve lembrar, o nosso programa até trouxe esse assunto aqui em março deste ano, sobre uma denúncia contra o Márcio Mendonça, que é vereador em Rincão e que teria comprado uma casa, uma casa do Programa Social Habitacional do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida, no município de Guatapará. E uma suplente, Luiz, de beneficiário desse programa, ela fez a denúncia tanto na Câmara de Guatapará como também na Câmara de Rincão, porque, na verdade, essa compra, ela envolvia os dois municípios. Quem vendeu morava em Guatapará e quem comprou é vereador, ainda é vereador em Rincão. E a Câmara de Rincão, naquela oportunidade, instaurou, criou uma comissão processante pra apurar o caso e, segundo informações, inclusive com a votação de ontem, ficou comprovado, realmente, ficou comprovada a posse do imóvel pelo vereador. Mas nós vamos conversar com o Fábio Boleta, que é diretor jurídico da Câmara de Rincão, pra gente entender melhor os trâmites a partir de agora. Fábio, já agradeço a sua participação e eu gostaria de entender o procedimento agora, após a aprovação ontem, do relatório da comissão processante. Agora já vai direto pra plenário ou não? Tem que passar ainda pela comissão de justiça? De fato, ontem passou pelo plenário e foi aprovado pelo plenário o relatório final da comissão processante, na qual indicou a cassação do vereador pela quebra de decoro e pela quebra de requisito intrínseco ao seu cargo de não residir no município mais. Esse relatório agora foi encaminhado à comissão de justiça e a comissão de justiça tem até três dias pra elaborar um projeto de resolução, o qual é posteriormente enviado à mesa e o presidente convoca uma sessão extraordinária pra ser votado esse projeto de resolução para a perda do mandato do vereador. Então, o presidente da casa, ele pode convocar essa sessão ainda na sexta-feira, caso ele seja comunicado na sexta-feira mesmo, ou deixar pra segunda-feira, é isso? Isso. Então, logo ele recebendo o projeto de resolução, ele já está em condições de convocar a sessão extraordinária, que regimentalmente se faz necessário, uma vez que, para esses tipos de projetos de resolução, é necessário ser votado em sessão extraordinária. Não pode ser em sessão ordinária. Doutor, agora pela votação expressiva, né, favorável ao relatório da comissão processante, a gente acredita que tudo que foi investigado, pelo menos em relação à compra, a posse, isso ficou comprovado, porque somente o vereador acusado foi contrário, claro, ao relatório. E a comissão processante fez diligências lá no imóvel no município de Guatapará? Constatou que o vereador, que a família mora nesse endereço? É, ficou bem claro pelo relatório elaborado pela comissão, que as diligências realizadas, tanto pela Caixa Econômica Federal, pela própria comissão e pela Prefeitura Municipal de Guatapará, ficou constatado que a família do vereador estava residindo naquele imóvel. Ou seja, eles estavam de posse de um imóvel que não era para estar com eles, e sim com uma outra pessoa, a qual foi sorteada, foi sorteada. Isso consta no próprio relatório. O vereador tentou, de alguma forma, durante o tempo que ele teve para a sua defesa, ampla defesa, impedir os procedimentos da comissão processante, seja apresentando informações que viessem, de certa forma, claro, pela defesa dele, a comprovar que ele não havia comprado o imóvel, ou até mesmo por uso de instrumentos judiciais? Essa questão de conteúdo do relatório, eu vou me abster um pouco, porque cabe mais à comissão. Porém, a questão jurídica, ele impetrou o mandado de segurança, sim, e também outros recursos judiciais, para tentar que arquivasse o processo e extinguísse a comissão. Porém, o Poder Judiciário verificou-se que a comissão concedeu a ele o total amplo e irrestrito direito de defesa. Ele teve todas as condições em manter a sua defesa e exercer esse direito. E o Judiciário entendeu que a comissão fez o trabalho correto. A gente entende, então, que as informações do doutor Fábio Boleta, que é o diretor jurídico da Câmara de Rincão, são suficientes para a gente entender todo o trâmite, os procedimentos, prosseguimento agora desse processo de cassação contra o vereador Márcio Mendonça, do PSDB. Possivelmente, na segunda-feira, pode acontecer ainda na sexta, mas possivelmente na segunda-feira vai ser a sessão extraordinária para votar a cassação do vereador. Doutor Fábio, eu agradeço a sua participação, as suas informações aqui no programa. Muito obrigado e estou à disposição. É isso que a gente percebe, Luiz, pela votação expressiva de oito votos a um, são nove vereadores em Rincão, dificilmente o vereador vai se livrar dessa cassação. Bom, está quase que configurada. E a gente sabe que o Poder Legislativo tem autonomia para cassar o mandato de quem quer que seja. Haja crime ou não haja crime. Inclusive, uma Câmara consegue, com maioria política, destituir um prefeito, destituir até um colega parlamentar. Eu, sinceramente, ainda tenho muitas dúvidas em relação a esse caso. Eu continuo com as minhas dúvidas. Eu não sei se pode ser imputado ao vereador a perda de mandato por um suposto crime ainda não julgado sequer pela Justiça, por exemplo. O Ministério Público acatou a denúncia, já denunciou. Como é que a Justiça avaliou? E se a Justiça, daqui a alguns meses, der um parecer favorável ao vereador, dizendo que, olha, não é crime, ou isso talvez tenha sido um crime reversível em serviço comunitário e tal. Eu, sinceramente, continuo com todas as dúvidas em relação à perda de cargo. Se é cabível perda de cargo, ainda mais com a pressa que a Câmara parece que está nesse caso. É que, na verdade, Luiz, ele já usou, inclusive, medidas de segurança e outros instrumentos jurídicos. São os recursos que cabem. São os recursos que cabem. São os recursos que cabem. Exatamente. E que foram, na verdade, indeferidos pela Justiça. Então, entende-se que a Justiça entregou para a decisão política... Mas você não... Então, é isso que eu disse. A caçação do vereador. A Câmara tem essa autonomia. A Câmara, Chico, você sabe disso. E percebam, abre um parênteses, não estou falando desse caso. A Câmara consegue caçar alguém inocente. Se ela quiser, ela caça. Inventa lá uma história. O senhor chegou atrasado na sessão, desrespeitou aqui o regimento interno. Pode. Se ela quiser, pode. Se alguém do outro lado enfraquecido, sem mobilização popular e tal, a Câmara consegue. Ué, caçou um presidente por pedaladas fiscais. Questionável. Não há unanimidade sobre um crime de responsabilidade sobre pedaladas fiscais. Não há unanimidade. Você ouve um jurista que diz que sim. Você ouve outro jurista que diz que não. Você tem isso já dado. Então, a Câmara, ela tem autonomia. Então, o que a Justiça disse, olha, a questão do mandato, né? A comissão da Câmara é assunto da Câmara. Não é que a Justiça disse, não, ele realmente é um criminoso, tem que caçar. A Justiça diz, olha, decisão é legal. Regimento interno da Câmara prevê esse procedimento. Siga. É isso que a Justiça se pronunciou. Olha, é lamentável a gente ver um político envolvido numa situação dessa, né? Agora, o lado positivo disso, qual que é? É que uma denúncia que partiu da população, de uma moradora que filmou, chegou até quem é responsável e a coisa tá andando. Então, esse é o lado positivo. Porque, às vezes, a denúncia parte da população, mas aquilo ali fica engavetado, não anda, ninguém acaba sabendo o que aconteceu. Nesse caso, a gente tá acompanhando e tá vendo que tá surtindo efeito a denúncia da moradora. Isso é bem comum, viu, Ari? É bem comum a população fazer denúncias contra a vereadora e a Câmara não dá prosseguimento. Muitas vezes nem abre, nem instaura uma comissão processante pra apurar o caso. Mas vamos continuar acompanhando, possivelmente na segunda-feira, logo depois da sessão. Você já vai ter todas as informações no portalmorada.com.br A Câmara não dá pra apurar o caso.